Música Olá, está no ar mais um palco aqui pela TV Unifeb. E hoje vamos conhecer os mineiros da banda Vinho Vinyl, que mistura um pouco de rock, soul, funk, reggae e samba com muita personalidade. E o palco esteve com eles numa apresentação que aconteceu no Sesc, em São José do Rio Preto. Vamos dar uma olhada? Música A banda Vinho Vinyl venceu mais de 600 bandas do Festival Fan Music. E como prêmio, ganharam a gravação de um CD. O resultado foi o disco O Homem que Sabia Voar, o segundo da banda. Música 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 Somos de Belo Horizonte, mais de Santa Luzia na verdade. E em 2005 caímos na estrada, naquela coisa meio... Às vezes a gente parou para pensar, rapaz, eu sou muito doido, né? Fazer o que a gente fez, mas a arte bateu no nosso coração de uma maneira que a gente não conseguiu se segurar em Belo Horizonte e caímos no trecho. Música 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 Vem, 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 vem Vem, vem, chate, cê vai de fora, menina Vem, vem, vem Vai ficar legal Pode chegar, tudo nosso Vai ficar legal Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu preciso dizer Amor, tão especial Pra nós essa noite Estamos junto a vocês Saímos de P.H. Nosso combustível é do nosso sonho Tô um pouco de lourou também Hoje eu sei Essa parte aqui que a gente aprendeu com a estrada Que quando acontece coletivamente fica muito mais gostoso Eu vou te ensinar pra gente cantar junto Vem assim, vem, assim Pode chegar, tudo nosso em vocês Vai ficar legal, esse ano vai ser maravilhoso Vem, deixa a princesa de fora e vocês dizem Vai ficar legal, ok? Mais uma vez pra ouvir a voz de vocês, vem Pode chegar, tudo nosso em Mais baixinho, quero ver a galera diz Vem, deixa a princesa de fora e vai ficar legal A mulher e a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa A banda Morro Tribal foi o primeiro projeto que a gente teve em Belo Horizonte Que era mais um formato pop rock, né? E lá a gente foi muito importante na nossa formação Porque a gente fez algumas aberturas pro show da banda Tia Anastácia Que o pessoal ficou amigo nosso Depois até o Leozinho Anastácia, que era o guitarrista, produziu nosso disco E aí deu aquele estalo, a gente falou Pô, vamos pra São Paulo e tal Então a gente veio como Morro Tribal pra São Paulo E três dos seis integrantes decidiram voltar Ah, vou voltar, enfim E a gente falou, meu, a gente não volta Aqui agora a gente só vai pra frente Então o início da Vinho e Vinil é isso E o final da Morro Tribal foi esse É aqui em São Paulo, já tocando na noite paulistana Decidimos ficar como Vinho e Vinil E estamos continuando com esse projeto ainda Oh, set to now Oh, set to now Chega o momento da vida de um passarinho Que ele tem que bater asas e voar pra longe de se ouvir Mas quando esse momento chega deixa a saudade Saudade pra quem fica, saudade pra quem não há A saudade dói Do meu peito, mãe Mas não posso voltar O que eu vim buscar Ainda não cansei, oh mãe Ainda tenho orgulho Restam forças pra lutar Restam forças pra lutar Bem que me avisou Que na terra de ninguém Na vida não seria fácil Não adiantou Não adiantou Mesmo assim disse amém Vai com Deus nosso Senhor Mas não chora não Ei, 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 ei Ai 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 Seja como por você, dieses o palco no Brasil E ainda eu sou mesmo de mim Sinto a falta de vocês Sinto sempre a minha pele Às vezes é difícil eu posso olhar o teu Mas eu só não Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu ensinamos a fazer Mas eu não desci Você não pensa o que vai ter Hoje eu já conheço Os caminhos das margens Hoje eu tô com Deus, meu amor Hoje eu tô com paz Se eu tô com o canal Quando eu morrer Quando eu morrer Quando eu morrer Quando eu morrer Se eu tô com o canal Se eu tô com o canal Quando eu morrer Quando eu morrer Quando eu morrer Quando eu morrer E a saudade Dói, dói, dói Ai, ai, ai Dói, dói, dói Ai, ai Dói, dói, dói Ai, ai, ai Dói, dói, dói Ai, mas não só não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não só não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai As vezes é difícil não só dar E o programa palco vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já.